Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal, que nós falaremos hoje da questão do romantismo. O romantismo que gerou por muito tempo uma revolução do ponto de vista estético e cultural e durou também dois séculos, portanto, gerou todos os campos, vários autores, várias gerações entre o século XVIII e o século XIX. Então, a palavra romantismo, na verdade, era do latim, mas era considerada uma língua vulgar. E assim, as pessoas mudavam aquele conceito de ser erudito. Eles atingiram, como eu citei, a questão da literatura, a questão da pintura, da música, as prosas ficaram mais longas, o enredo, de modo geral, tinha um novo central. Um dos grandes livros entre esses dois séculos do romantismo foi o do Johann von Goethe, que era exatamente um autor, como diz, ativista, que criticava a questão do modelo de coisa mais sólida, racional. O que ele queria mesmo, na verdade, era o sentimentalismo. Então, quando ele lançou o livro, em 1774, com o personagem Wettel, ele queria, na verdade, mexer com os tempos daquela literatura, vamos dizer, mais café com leite, mais simples. O classicismo, por exemplo, ele era uma oposição bem sólida com relação ao classicismo, porque ele considerava algo mais, vamos dizer, mais lógico, mais racional, mais cheio de razão. Então, o seu desenvolvimento, basicamente, desde o período da antiguidade, é porque usavam, na antiguidade, os nobres. Então, esses nobres gostavam do erudito, gostavam do clássico, gostavam da linguagem mais sólida, mais racional. E, como diz, eles terminavam impondo o quê? A vontade deles. Então, isso não combinava com o pensamento dos escritores, dos pintores da época. O quê e por quê? Porque a burguesia é a que estava surgindo agora. Ela queria abraçar um outro público, ela queria deixar o clássico de lado e ter uma valorização mais da tradição, mais ligada à folclore, mais, como diz, ligada a uma coisa mais pé no chão, mais popular. E, assim, obviamente, eles terminaram suplantando e resistindo também a esse caminho. E, claro, não se via, não vislumbrava um futuro breve, mas, ó, o que ficou, como diz o Machado de Assis, foi as flores do antanho. Porque abriu a modernidade para as artes, avançou por um outro caminho, fez no espaço da literatura algo que era mais amplo, mais humanizado, mais real. Então, essa burguesia aí, ela começou a ganhar o espaço da hierarquia, o espaço econômico, o espaço da criação, tá? Essa hegemonia e essa liderança. Ou seja, uma vida social deles, economicamente falando, é o que funcionava, é o que sustentava, tá? Porque a classe anterior já estava dormindo, já estava adormecida em Besso Esplêndido, já estava no The End. Então, por esse motivo, o absolutismo, aquela coisa sólida, rica, só do ponto de vista de poder, precisava ganhar uma outra dimensão. E que dimensão? A dimensão da liberdade, a dimensão do amor traído, a dimensão do amor em suas concepções mais amplas. Porque o romantismo, ele, embora andou por várias nações, ele não perdeu em nenhum momento o valor comum, que era o do egocentrismo. Ego, que está em mim, é centro, eu sou o centro desse contexto. Ou seja, esse cidadão é o centro do mundo, é o centro desses sentimentos, tá? E também, outra característica que ele carregava era esse sentimentalismo, mas também o amor exagerado, exacerbado. E ainda mais, valorizavam demais a questão do nacionalismo, tá? Se nós temos o Saint-Simon, é um motivo de orgulho. Se nós temos o Carlos Chávez, é um outro orgulho de fascínio. Se nós temos o Vital Brasil, o Veneno Antiofísico, você tem tudo para valorizar, para amar a sua nação. Então, esses eram os heróis nacionais, ok? E, claro, a mulher como centro, como próximo, ela está em dois contextos aqui. É o amor ideal e ela também é o amor de mulher. É o amor que se amplia. É o amor que acontece, tá? Então, quanto mais eu puder viver, tá? Eu tenho que perder essa coisa particular. Eu quero ser a poesia. Eu quero ser o estético. Eu quero fugir do real. Esse escapismo. Eu quero a fantasia onde eu consigo imaginar tudo verdadeiro, tudo certo, tudo encaixado, tudo em ordem. E também, é uma ausência do medo à morte efetiva. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de me entregar a essa paixão, a essa loucura, a essa demência maravilhosa. E, por esse motivo, o sonho era ilimitado. Ele era ilimitado ao meu bem-querer. Então, isso fazia viajar. Um dos livros do que é o do Lorde Biron, o Lorde Byron, que viveu tanto na Inglaterra como na França, era exatamente a valorização desse amor. Esse amor que era uma coisa fascinante. E algumas frases dele aqui nós podemos reconhecer claramente. Olha o que ele dizia. Na vida do homem, o amor é uma parte. Na mulher, é a vida toda. Outra frase. Nada que eu escrevi que prestasse até que comecei a amar. Ou seja, a teoria e a prática são diferentes. Outra dele aqui. O amor nasce de pequenas coisas. Vive delas e por elas. Às vezes, morre. Então, você tem esse contexto muito amplo desse personagem. Então, o Biron ou o Biron, eles são essa viagem de sentimento. Eles são esse tsunami de afetividade pelas coisas, pelo amor, pela entrega total, pela falta de racionalidade. O importante é mergulhar. O importante é ir. Eles também valorizavam a questão do que eu escrevo, da minha métrica, da minha condição, mas de uma forma de liberdade. Ele, obviamente, morreu muito cedo. Viveu intensamente. Morreu aos 36 anos de idade. De uma febre contraída. Quando se pensa nisso, em febre contraída, nós temos que pensar o seguinte, que a entrega deles era total. Então, se eu for tomar banho de rio, de roupa, esperar a chuva cair em mim, a ideia é de ter essa boemia, me entregar às noites, aos prazeres. Na verdade, aqui no Brasil, nós falamos boêmia, né? Mas boêmia, quem começou a falar, foi o cantor nacional que pontuou essa palavra, que foi o Nelson Salves. E, claro, pessoal, esse contexto do romantismo, ele devia ser valorizado essencialmente. Por exemplo, o Lorde Byron, ele tinha uma coisa que ele era festejado e era criticado. Por que que ele era festejado? Porque ele se entregava com toda a verdade, com toda a intensidade. E por que que ele era criticado? Dizia que ele cometia excesso demais. Mesmo para hamburguês, para toda essa hierarquia, ele cometia demais. Alguns exageros que se dizia que ele cometia, é que ele não tinha a importância do amor, seja homem ou seja mulher, para ele não tinha essa distinção, não tinha uma diferença clássica. Foi um dos primeiros a escrever sobre os efeitos, por exemplo, da maconha. Vocês imaginem, lá para 1774, esse contexto vivendo aí. Aí está o meu amigo John Wolfgang von Goethe, que viveu dessa forma porque ele foi estudar. Os pais dele, ó, vai estudar fora, vai fazer direito. Mas ele aproveitou a liberdade, está fora de casa, está longe de casa, e pensou o seguinte, eu vou estudar xilogravura, fazer esse desenho, fazer esses traços, brincar com outro momento. Ou seja, ele seguiu a vontade dele, o talento dele, e não a vontade arraigada dos pais, bancado e financiado por esse motivo. E quando ele escreveu o livro que causou comoção por toda a Europa e em alguns países do planeta, é porque esse personagem, o Eter, ele era apaixonado por uma personagem chamada Charlotte, e ela também era apaixonada por ele. Mas, obviamente, ela se casou com o outro por condições de arranjos, e aí o que acontece? Se separaram só fisicamente, porque na mente e no coração eles estavam unidos. E ela passa a ter ciúmes da vida de solteiro dele. E aí eles têm alguns encontros casuais, e obviamente eles se declaram amor, porque o Eter continua apaixonado por Charlotte, um amor platônico, um amor resistente, um amor de contemplação. E num desses seus encontros, eles prometem que não vão mais se encontrar, que não vão mais se ver, porque embora ele saia, o Eter sai acreditando nesse amor. E por esse mesmo motivo, ele sabe de Albert, que é o esposo de Charlotte, e mesmo assim ele começa a implementar esse amor. Mas ele resolve cometer suicídio. O Eter pede para Charlotte, Olha, me empresta as armas do seu esposo, porque eu quero usá-las. Então, ela vai lá, Charlotte, pega as armas de Alberto, entrega a ele. Então, ele comete suicídio, obviamente, nessa condição, nessa tristeza de morte, que causa comoção por todo espaço, porque esse livro vai causar os impactos entre os jovens. Eles vão cometer vários suicídios por a Europa como um todo, e os governos começam a conter a edição desse livro, a circulação desse livro. Então, essa cena da morte dele é muito triste, porque envolve, todo mundo sabe, de um amor esperançoso, do amor que transforma, de um drama nascido pelas armas, de sentimentos alimentados, ou pelo ciúme, ou pelo próprio amor existente entre ambos os lados. Ok? Então, pessoal, Goethe, na verdade, ele viveu dentro dessa boemia, e quando ele voltou para casa, ele também, ele contraiu tuberculose, obviamente, porque beber, não usar roupa certa, aceitar o frio, viver o sereno, não tomar remédio, porque o medo da morte, como já foi dito, é insignificante, isso é pequeno. Ele terminou também, faz estudar antirografia, cirugravura, e também fazendo direito, mas ele era insatisfeito, como advogado, que ele considerava ser. Então, mais duas frases de Gates, eu vou falar, embora tenha outras, o que diz aqui, as nossas paixões são verdadeiros fênix, quando a mais antiga arte, renasce uma nova das cinzas da primavera. E, claro, nada vale mais do que o dia de hoje, você não pode reviver o ontem, o amanhã ainda está ao seu alcance. E nós temos aí também um outro autor, que é o Camilo Castelo Branco, que escreveu Amor de Perdição, Amor de Salvação, e ele era muito, como diz, temperamental, ele gostava de paixões juvenis, ele casou-se com uma dessas paixões juvenis, mas ele era muito enriqueto, ele era irreverente, ele acreditava nesses amores loucos, e por isso ele também viveu muitos amores na sua vida real, mas todos eles, vamos dizer, tumultuados, brilhentos, raivosos, entregando-se 100%. O Camilo Castelo Branco, ele tinha uma conduta também dentro dessa boêmia, dentro dessa boemia, como nós comentamos, adorava sair para os cafés burgueses, encontrar com os amigos, conversar, festejar, discutir, ele também estudou a questão de jornalismo, então ele viveu uma vida muito mais intensa do que ele podia. Terminou, como diz, dentro dessa instabilidade, com as mesmas dificuldades financeiras que alguns boêmios da sua época. Também ficou doente, participou de festa, de algazarra, de tudo e até a infelicidade de um dos seus filhos que ficou doente. E, obviamente, também veio a falecer e isso trouxe muita angústia, tristeza para ele. Então, isso fez com que ele cometesse aqui um suicídio diferente, um suicídio social. Se isolasse do mundo e vivesse de uma forma diferente do que ele vinha vivendo. E, claro, para o nosso contexto, nós temos mais um autor dentro do romantismo, que é a Almeida da Rede, de Portugal. Ele escreveu muito sobre a questão do amor, suas obras eram com o contexto revolucionário, e também você distinguia, basicamente, que ele atorava ir para os salões que nós chamamos mundanos, como expressão da época. Nesses salões, é claro, vinhos, bebidas, mulheres, prostituição, ou o chamado cabaré que eles iam. Então, ele foi um homem de muitos amores e, ao mesmo tempo, ele transfigurava isso para a sua obra. E mais um dos grandes escritores, atuantes do romantismo, é exatamente o Vitor Hugo. O Vitor Hugo fez muita coisa, ele foi romancista, gramaturgo, ensaísta, estudou os direitos humanos em todos os princípios e foi escrevendo dessa maneira. Uma das suas obras mais conhecidas, claro, o Cocunda de Notre Dame. A Notre Dame quer dizer a Nossa Senhora. Então, a capela, a igreja central à matriz é exatamente a Nossa Senhora. Ele defendia ávidamente a questão dos pobres, ele tinha uma visão crítica da sociedade, ele defendia as pessoas marginalizadas e se envolveu em todo esse contexto com muito afim, com muito esmero, com potencialidade. E, claro, a vida dele também não foi muito fácil. Ele se casou com Odele, Odele deu filhos para ele, mas também ela era paixão do seu irmão. E, por esse motivo, o irmão vai ficar, entre aspas, louco e vai ser levado para uma zima. Ele também escreveu alguns livros, como é o caso de Hans da Islândia, mas que não fez sucesso também, trouxe um pouco de angústia, de tristeza, de distanciamento da vida social ou da sua instabilidade naquele momento que ele vivia. Ok? E não só isso. Em 1824, nasceu a sua primeira filha, mas essa filha, como diz, foi um diferencial, uma separação da sua vida. Por quê? Porque quando essa filha nasce, a esposa dele diz, olha, eu não quero mais vida sexual com você, eu não gosto muito, não é muito da minha praia. Então faz isso. Vai bancar o boênio, vai viver a vida, ninguém está se separando. Eu só estou te dando a liberdade de você ter esse tipo de vida que você deseja. Não tem problema nenhum. E aí ele vivia nas casas das atrizes, das dançarinas de cabaré, conseguiu sustentar-se durante muito tempo, mas, obviamente, aconteceu um outro fato na vida dele. A esposa dele, a Adele, se apaixona por um conhecido, um amigo da família. Isso também termina girando na sua cabeça como algo ruim, e mesmo assim, ele continua com aquela vida, com as amantes, com as dançarinas de cabaré, e por aí vai. Então, o Vitor Rugo, obviamente, ele começa a sofrer uma certa rejeição desse momento. Por quê? Porque quando ele consegue entender o valor da sua vida, a filosofia da sua vida como coisa indispensável, ele começa a mensurar a tristeza. ou seja, que existe uma sombra negra à sua volta. E aí, começa a viver numa escuridão, num distanciamento, e assim, começa a viver por um outro momento, por um outro contexto de história. Portanto, descubra o seu jeito, tenha boa competência, e é o que você merece. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, e toque o sininho. Ok? E aí? 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 Obrigado.